Você diz que não me reconhece, que não sou o mesmo de ontem E tudo que eu falo ou faço não te satisfaz Mas não percebe que quando eu mudo é porque estou vivendo cada segundo em você Como se fosse uma eternidade a mais Sou um homem solto no furacão Qualquer calmaria me dá somidão Sou um homem solto no furacão Qualquer calmaria me dá Na última vez que troquei o meu nome por outro nome que não lembro mais Tinha certeza ninguém voltaria a me encontrar Mas que ironia minha própria vida me trouxe de volta tanto de partida Como se eu nunca tivesse saído de lá Sou um homem solto no furacão Qualquer calmaria me dá O amor do meu navio Encosta no furacão Incosta no fundo no chão Imediatamente se acende um pavio Detorna-se minha explosão Que me ativa, me lança pra longe Pra outros lugares, pra outros lugares, pra outros lugares, pra todos presentes Ninguém me sente Somente Somente eu posso saber Que meего Ou 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 O que eu tô falando pra ela? Eu tô falando pra ela?